Olá, na aula de hoje eu vou te ensinar como você passa a linha na sua máquina industrial. Para você que está iniciando ou que tem alguma dúvida se você está passando corretamente ou não a linha, em todo o percurso da máquina eu vou te ensinar desde lá do começo no carretel, onde você posiciona ele, até o fim da passagem na agulha. Antes de começar a aula, deixa eu dar um recadinho aqui. A minha máquina é uma Zoji Industrial Transporte Simples Eletrônica. Pode ser que a sua máquina seja um pouquinho diferente, mas basicamente todas as máquinas industriais têm essa mesma passagem de linha. Eu vou aproveitar para falar que essa máquina industrial, máquinas de bordar, eu indico a Costura e Bordados, que é o meu parceiro de máquinas de costura, me indicando na compra da sua máquina, você ganha um acesso a um curso onde eu te ensino sete peças. São essas peças que eu vou colocar agora, ó, você pode ver, são todas essas peças, tem bolsa-saco, tem frasqueira, enfim, são várias peças aí para você já iniciar com a sua máquina nova, aprendendo a confeccionar essas bolsas e necessaires. Então, vamos para a aula? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui o meu carretel, pode ser essa daqui a linha nylon 60, mas a linha que você for utilizar. Se for linha de poliéster, enfim, você coloca aqui. E aí, o fio da linha aqui, eu vou passar de fora, aqui de trás, para frente, nesse buraquinho que tem aqui no suporte. Então, entra com a linha aqui de trás para frente. Já passou aqui. Agora, eu vou ir para o próximo lugar que eu tenho que passar. Eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar bem certinho. Esse é o primeiro local aqui na máquina onde eu tenho que passar a linha, tá? Normalmente, ele tem três furinhos. O que eu vou fazer? Eu sempre entro com a linha da direita para a esquerda. Então, entrei aqui, ó, no lado direito para o lado esquerdo. Vou entrar. Aí, a linha saindo ali, só um pouquinho que ela soltou, ó, saiu aqui, eu vou pegar ela, vou voltar e vou entrar no próximo buraquinho. De novo, eu passei aqui por cima, ó, da direita para a esquerda. É como se eu estivesse fazendo um caseado. Peguei a pontinha, vou entrar novamente, da direita para a esquerda. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem aqui que passar na nossa máquina. Então, a linha fica aqui por cima, caseando sempre da direita para a esquerda. Aqui, na minha máquina, como ela tem o corte de linha eletrônico, ela tem uma outra tensão aqui que eu vou mostrar. Ó, esse primeiro pontinho que tem aqui, ela tem um tensor que é do ajuste ali do finzinho da linha que fica quando faz o corte automático. Mas, é basicamente a mesma coisa. Eu vou entrar da direita para a esquerda, então, aqui também tem dois furinhos, da direita para a esquerda. E vou casear também, ó. Entrei aqui, saiu, vou puxar e vou entrar no furinho de baixo. Vai sair aqui a minha linha. Puxei. Ver se ficou tudo certinho, ó. Então, vim com ela aqui do último tensor, entrei da direita para a esquerda, voltei com elas, pode ver que ela fica passando aqui na frente. Agora, como tem, pode ser que a sua tenha ou não tenha esse tensor. Eu só vou dar uma voltinha aqui, descendo a linha. Então, ó, ela veio aqui de baixo do último furinho, eu passei aqui por cima e desci. Agora, eu vou fazer a passagem para baixo aqui. Ó, então, ficou aqui passadinho no pratinho. Se você achar que sua linha está ficando grande, está ficando complicado para passar, pode cortar um pedacinho. Eu vou utilizar aqui uma pinça para facilitar aí a visualização. Eu vou passar nesse outro furinho que tem aqui. Tá? A gente já está fazendo a parte de baixo da colocação da linha. Vou puxar. Tá? E aí, eu vou passar aqui dentro dessa pecinha. Eu vou descer um pouquinho a câmera para poder visualizar melhor. Tá? Aqui tem dois ladinhos, eu vou passar aqui no lado direito. Passei aqui dentro. Puxar um pouquinho mais de linha. Passa. E aí, aqui tem outro pratinho de tensão, tá? O meu primeiro pratinho era aqui em cima, que é um que pode ser que tenha ou não na sua máquina. Agora, eu vou dar a volta. Lembra sempre de garantir que sua linha está passando no meio dos dois pratinhos, tá? Porque se você colocar aqui na frente, vai ficar na mola e não vai funcionar. Então, ó, passa bem justinho no pratinho. E agora, eu vou enganchar aqui a minha linha nesse araminho que fica soltinho aqui, tá? É aquele araminho que fica indo e voltando na hora que a gente está fazendo a costura. Então, ó, dei a volta, vou vir, vou jogar a linha para trás e enganchar aqui nesse araminho, ó. Tá vendo? A minha linha está passando aqui nele. Aí, tem esse outro pininho, eu desço a linha e dou a volta aqui nele, tá? E aí, agora, a gente vai subir. Pra subir, eu tenho que passar novamente aqui nessa parte. Na minha máquina, ela tem um furinho aqui no lado esquerdo. Se a sua não tiver, você só passa aqui pelo meio. A minha, como tem esse furinho, eu passo aqui pelo furinho. Ó, dá uma conferida se nada saiu do lugar. A minha linha continua passando pelo pratinho, aqui no ganchinho, no pino. E eu passei aqui pelo furinho, tá? Agora, aqui, eu vou virar um pouquinho a câmera pra vocês verem o próximo lugar de passagem. Aqui, na parte de cima, tá? Tem uma outra passagem que você vai passar da direita pra esquerda. Ó, vou entrar aqui. A linha vai sair aqui. E agora, eu vou descer com a linha novamente. Aqui, na hora de descer, é bem mais simples. É só passar nesse. Então, você vem com a linha, joga ela pro lado, que ela já vai entrar nesse buraquinho. Se você quiser passar, também pode passar. A mesma coisa aqui no próximo. Tá? Ó, já passou. Aqui, tem uma outra parte que você tem que passar também, caso a sua máquina tenha essa parte. Você passa aqui no meio. E agora, a gente já vai aqui pra parte de baixo. Aqui embaixo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar aqui, é, nesse ferrinho que tem. Então, é só você dar a volta que ele já passa. Tá? Só dei a voltinha, se quiser passar também, achar melhor, mas ele é feito desse jeito pra facilitar. Tem um furinho aqui, bem próximo da agulha, que eu vou entrar com ele aqui, é, de frente pra trás. Então, ó, venho com a linha de frente pra trás. Mais, passei. E agora, só falta passar na agulha. Na agulha, você passa do lado esquerdo pro direito. Então, de fora da máquina pra dentro da máquina. Prontinho, a passagem tá finalizada. É muito importante que você preste atenção na passagem da sua linha, porque ela interfere muito no seu ponto. Se você esquecer qualquer detalhe aqui da passagem da linha, pode ser que seu ponto não fique perfeito. Prontinho. Prontinho. Obrigado.